A amizade aqui é de longa data. Eric, hoje com 35 anos, revela que o descongestionante nasal o acompanha desde a infância. São pelo menos cinco aplicações diárias em cada narina. Isso vem desde a minha infância, o meu pai utilizava, e aí assim, é uma coisa meio cultural. Pelo meu pai usar, ficava no criado da cama dele, gente pequenininha, papai é médico. Foi indo até chegar no ponto de usar sem perceber. Na casa do eletricista, o medicamento pode ser encontrado em vários lugares. Uma união que possibilita o alívio imediato. Eric assume que já tentou se livrar do medicamento, mas isso durou apenas três meses. Ficar sem o remédio é um tormento para ele. Eu me sinto incomodado, como eu disse, é como uma pessoa que tem um vício de fumar. Eu não me sinto bem, eu fico incomodado, fico coçando o nariz. Assim, fico, me sinto, sinto que falta alguma coisa. De acordo com uma pesquisa feita por um hospital de São Paulo, os descongestionantes nasais ocupam o terceiro lugar na lista de medicamentos usados de forma indiscriminada. Só perdem para os anti-inflamatórios e analgésicos. Mas o que muita gente desconhece são os efeitos colaterais causados pelo uso excessivo destes medicamentos. Diferente da maioria, Eric sabe bem os efeitos que esse uso exagerado pode causar. O médico me disse que na minha nariz do lado esquerdo, essa carne esponjosa, ela dilatou, ela se encharcou. E eu percebo que ao respirar ela movimenta dentro do meu nariz. E esse aumento, essa dilatação, foi devido ao uso contínuo de vários anos do descongestionante. O uso do medicamento deve ser prescrito por um médico e por um período curto. Os descongestionantes nasais são indicados para tratar uma gripe aguda, resfriados e doenças alérgicas. O uso indiscriminado pode sim desencadear uma série de problemas ao paciente. A nível nasal, o uso do descongestionante pode provocar um fenômeno que a gente chama de rinite medicamentosa. O que quer dizer a rinite medicamentosa é o próprio efeito deletério do medicamento em cima da mucosa do nariz. Então o nariz passa a ser meio que dependente do uso desse medicamento. Ele nunca fica descongestionado a não ser sobre o efeito do medicamento. E a nível do organismo, nível sistêmico de uma forma geral, esses medicamentos podem atuar em vasos sanguíneos do coração, do cérebro, provocar arritmia, isquemia. Lógico que isso é uma situação mais rara de acontecer, mas existe sempre o risco. Os descongestionantes nasais podem ser comprados em qualquer farmácia. Nas embalagens, a informação de que o medicamento é indicado para adultos e crianças traduz a simplicidade e facilidade para aliviar alguns sintomas. O especialista alerta que os efeitos colaterais podem ser maiores e piores em crianças e gestantes. A criança é muito susceptível a ter arritmias cardíacas, a ter convulsões cerebrais. Então a gente sempre evita o uso desses medicamentos nas crianças, independente da idade. E nas gestantes, por essa ação da medicação que pode provocar uma falta de oxigenação no feto, no bebê que está sendo formado. E gerar depois alguma sequela quando a criança vem a nascer. De acordo com o médico, o ideal mesmo é deixar os descongestionantes de lado e buscar ajuda com o especialista. O ideal é a pessoa ter algum problema de dificuldade em respirar, alguma congestão nasal, procurar um médico, um especialista, identificar a causa correta dessa congestão para que ela possa ser tratada de uma forma correta. E não com esses medicamentos chamados de descongestionantes nasais tópicos, que são os que a gente pinga no nariz toda hora.